Obrigado, senhores! Muito, muito, muito obrigada! Eu, brasileiro, confesso minha culpa, meu pecado Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo Minha aflição Eu, brasileiro, confesso minha culpa, meu decreto Pão seco de cada dia, tropical, melancolia Negra solidão Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui o terceiro mundo pede a benção e vai dormir Entre casca das palmeiras, araçás e bananeiras Ao canto da Xuriti Aqui, meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia Conheço bem, minha história começa na lua cheia E termina antes do fim Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Rio de Janeiro Rio de Janeiro, ladeiras, civilização encruzilhada Cada ribanceiro é uma nação A sua maneira, com ladrão, lavadeiras, honra e tradição São fronteiras, munição pesada São Sebastião crivado Nublar e minha visão A noite da noite da grande fogueira Quero ver a mangueira Derradeira estação Quero ouvir sua patucada Minha terra tem palmeira Minha terra tem palmeiras Onde sopra o vento forte Da fome, do medo e muito Principalmente da morte Lá, do medo e muito Oh, lê, 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 lê A bomba explode lá fora Agora que vou temer Yes, nós temos banana Até pra dar e vender Oh, lê, 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 lê Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Amém